Inglês Minuto, aulas rápidas, sem enrolação. Stay. Você pode estar falando isso errado. O verbo stay, ficar, em português, tem o sentido de permanecer ou se hospedar em algum lugar. Nesse vídeo, você vai aprender a usar o verbo ficar, em inglês, da maneira correta. Stay. Ficar. Se hospedar ou permanecer. Permanecer de alguma forma, permanecer em algum lugar. Quando estou em Nova Iorque, eu sempre fico no Ritz. Ritz é um hotel. I'm going to stay at my mother's. Vou ficar na casa da minha mãe. I stayed up all night. Fiquei acordado a noite toda. Veja que o verbo stay, nessas três frases, tem o sentido de permanência. Nos dois primeiros de hospedagem e na terceira frase, I stayed up all night, eu fiquei acordado a noite toda, ele dá a ideia de permanecer acordado. Então, stay, no primeiro momento, é ficar em algum lugar ou permanecer de alguma forma. O verbo ficar é muito versátil no português. Ele pode significar muitas coisas e, na maioria dos casos, o verbo stay não é usado. Be, get, go e até o verbo turn são usados como ficar, em inglês. Verifique que nas duas primeiras frases eu usei o verbo to be, como ficar. E na terceira frase eu usei o verbo get. She got pregnant. Ela ficou grávida. It's getting cold. Está ficando frio. I'm getting hungry. Estou ficando com fome. Nas três frases eu usei o verbo get, como ficar. My phone is dying. Meu celular está ficando sem bateria. A tradução dessa frase, my phone is dying, esse verbo die, é morrer. Então, a tradução literal seria, meu telefone está morrendo, meu celular está morrendo. Mas nós não falamos isso em português. Então, my phone is dying. Meu celular está ficando sem bateria. Existem outras formas de falar isso, mas com o sentido de ficar ou estar ficando. My phone is dying. He's going bald. Ele está ficando careca. Going bald. Estou usando o verbo go. Ele está indo careca. A tradução fica terrível, né? Então, a interpretação, ele está ficando careca. He's going bald. The child is growing strong. A criança está ficando forte. Grow é o verbo crescer. Mas a tradução literal, a criança está crescendo forte, não fica tão bom para o português. Então, the child is growing strong, é a criança está ficando forte. My office is on the seventh floor. Meu escritório fica no sétimo andar. Is, verb to be. The sky turned blue after the rain. O céu ficou azul após a chuva. O verbo turn, da ideia de transformação. O céu virou azul, numa tradução literal. Mas não funciona, então. O céu ficou azul, the sky turned blue. Não se esqueça de dar o seu like nesse vídeo. Inglês Minuto, aulas rápidas, sem enrolação. Se inscreva no canal.